Agradecer a Deus hoje para a gente presenciar esse momento aqui no Grupo Atos, que vem fazendo juntamente Odílio, a Tânia, coordenadores, funcionários, em parceria com o nosso sindicato, Famato, Senai e Senai. Hoje aqui formando técnicos e máquinas, principalmente, já que nós somos uma região agrícola, 17 jovens, com algumas meninas também, porque a menina hoje também tem um espaço para trabalhar no agro. Então a gente fica feliz, porque é um curso que a gente também quer trazer, buscar junto, nós já fazemos em parceria com o sindicato, onde a Elione e o Sr. José Milton vêm fazendo um ótimo trabalho. Quando a gente vê assim, são 17 hoje meninos capacitados. Começou em 25, terminou 17, vamos supor, atingiu mais de 60%. Eu acredito que a outra turma, vendo essa daí, começando a trabalhar, as coisas acontecerem, porque a nossa região tem muita falta de mão de obra. Se a gente não qualificar os nossos jovens aqui, a tendência depois é você trazer jovens de fora, trazer pessoas de fora para trabalhar. Então a gente quer parabenizar a família Atos, o grupo Atos, que façam mais curso mesmo, que trazem para a gente ter o curso profissionalizante. Hoje o que nós mais precisamos são de técnicos dentro da agricultura. E inclusive, até tive a oportunidade aqui de estar falando também com o presidente da FAMAT, a nossa escola agrícola, que hoje está em parceria com o Estado, mas o Estado no comando, para a gente ainda melhorar mais. E quem sabe nós chegarmos a mais de 200 alunos e já está mantendo o Alan Porto, com o nosso secretário de Estado, com o Piracicaba. Ver se além do curso que a gente fala do agro, mas tentar trazer para o município, também outras formações, como hoje vem crescendo muito agropecuária, suinocultura. Então isso vai abranger mais ainda crianças estudando no município, como a tão sonhada também que hoje a nossa vice esteve presente, conhecendo a escola militar em Rondonópolis. Quem sabe vai ter espaço para a gente pôr essas crianças aí na educação e cada vez investindo em alto garço nos nossos jovens. E esse fomento nos jovens, proporcionado pela Atos Sementes hoje aqui, prefeito, investe em mão de obras no nosso município, fazendo com que as pessoas da nossa própria cidade consigam emprego aqui. Sim, já que a nossa cidade é do agronegócio. O agronegócio hoje necessita de profissionais. Como nós não temos também profissionais, nós temos falta de mão de obra, como pedreiros, serventes, pintores, mecânicos. Então isso é muita coisa que a gente tem que trazer o curso. A nossa cidade e a nossa região sul vêm crescendo. É um governo que vem investindo na nossa região sul, as nossas estradas que ligam, vamos supor, MT100, já lá encontrou com Barra do Garça. MT110 está a caminho já, 27 quilômetros, mas já tem mais de 20 quilômetros para emendar e chegar com Alto Garça. Então o que isso aí? Vai facilitar ainda mais, porque essas fazendas vão valorizando, começa mais plantio. E o que é a obrigação da gestão? Está melhorando as estradas e também fazendo pontes para ter mais acesso para o escoamento do agro, no caso o milho, a soja, o gado, e o eucalipto, hoje que também tem muito na região.